Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar O coração é a terra fértil, tem que regar para germinar O amor é fonte, precisamos nos praticar E parar de tanto hipocrisia, porque o remédio é amar E parar de tanto hipocrisia, porque o remédio é amar